Girocóptero, girocóptero, vamos estudar, girocóptero. Fala, galera do Cifra Club! Gente, desafio hoje com uma galera da pesada. A chance de eu saber a música é de 0,5%. Por favor, apresenta-se. Tudo bom? Prazer, satisfação. Castro Brones na área, gente. Vamos botar os caras pra participar do desafio com a gente aqui. E vamos ver quem é que vai levar essa. Essa foi nossa apresentação mesmo. É, é isso aí. Faz o seguinte, antes de continuar aí, se inscreve aí no canal. Já tem a opção de ser um membro do canal do Cifra Club também. Então faz todas essas coisas aí, ativa o sininho, notificações e tal, dá o like. E fala com a galera aí pra assistir, porque tá muito doido. Quem vai com quem? Tira... Para aí, pera aí pra ver quem vai com ela. Para. Ímpar. Isso é o quê? Você pediu o quê? Eu pedi pá. Então tá, botei 0. 2 é pra ganhar. Caldeiro da p... Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Ladrão! Estelionatário. Produção, a gente quer saber o que a gente vai fazer. Ó, o desafio é o seguinte. Um vai ter que cantar uma música ou tocar. No caso de quem não souber tocar, pode só cantar. Era só direcionar a mim, não precisa desse cinismo não. Um tava tocando violão com o queixo e ela... Quem não souber tocar dos dois... Nesses papeizinhos aí, tem algumas músicas que eu selecionei. E aí, a pessoa que estiver jogando na hora vai tirar um papelzinho, descobrir qual que é a música. Que esse é o ritmo que vocês vão tocar. Tá bom. E aí vocês vão improvisar a música com alguns objetos que estão aí dentro. Só que o Loco vai escolher uns objetos aí pra você... Ele vai compor? Ele vai compor. Em cima desse ritmo aí tem que pegar. Ah, ele tem que colocar na letra os objetos que eu for mostrando. Tá bom. Eu sou... Eu tô contra ele. Ih, você tá contra o outro. Ah, se eu sou contra ele, minha mão já tá aqui, velho. Eu sou parceiro dele. O estilo que eu vou fazer... Não. Oxi, não é nem o estilo. Já disse qual era a música. Tua boca, Belo. Maior cantor do Brasil. Valendo, tá pronto? Tô sempre. I Born This Way. Ó, chegou ele aí, ó. Bonitinho ele. Céu, cumprei meu lugarzinho no céu. A chavinha lá de cavalo. Vou guardando para tudo. Pensei para o que eu vou fazer. Minha casa não é no céu, é na Austrália. Que é a terra do canguru. Pula, pula, eu e tu. A mafavinha que faz ver pro intestino. Da menina e do menino. Quando come de manhã. Mas a bruxinha... Olha só, olhou para nós. Parece aquela do pica-pau. Que dizia e lá vamos nós. Eu vivi lá do Nordeste Montei no lombo do jumento Segurei meu catavento Mas agora eu e a tia Betis Estamos tomando a doçante Porque estou com o dia Betis Eu, Bolsonaro, presidente do Brasil Toquei Vou fazer aí Mudando isso Pra vocês Toquei Que maravilha Que maravilha É pra competir com ele? Ele que escolheu Aham Tá Pode falar a música Tá Tente outra vez Ok Ok Veja O controle do videogame está perdido Tenha fé em Deus, tenha fé na vida O canguru Tem que fazer algum sentido a história? Tente Na mão do fofão o negócio gira É um feed de spinner no seu nome desse trem Para de rodar Tente Tente Soprar o catavento Mas ele não quer girar A vida estragada O quanto mais você tentar Menos fôlego você vai ter Não, 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 não Há uma voz que gira Há uma voz que gira Um creme Com a cara de vaca Eu tô sem óculos Eu não enxergo O nome do creme é deleite De-e-e-e-e-e-e-e-e-e-te Pro grampo O grampiador agora não tem problema Porque a gente tem um extrator de grampo aqui Então pode grampiar o que você quiser Que nós vamos tirar Eu tô mostrando todos os objetos aqui Eu acho que você foi bem porque vai acabar A gente já pode parar já? Valeu! Isso quer dizer o que aconteceu o quê? Posso ir? Isso Meteoro da Paixão Luan Santana Como é que é essa? Ele canta Como é que começa a música? Não, esse é o refrão Eu tô conto, então eu não posso ajudar Esse é só esse pedaço? Não, não, não Eu vou fazer aqui É você que canta ou eu que canto? Você que canta Você que canta Vamos lá então Vamos lá Toma Te dei o sol Te dei o mar Apagando teu coração Eu sou o raro da saudade Meteoro de um real Da verdade dos reais Eu dobrei a equação E você vai pegar agora outro objeto Isso é um pão Isso é um pão de queijo bem gostoso para mim Daqui na minha boquinha Eu tô com fome Eu tô assim Hum 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 Se eu sou o mestre O que é isso? Eu tô contando a minha boquinha Isso é um slide Eu tô aqui para você Eu não vou separar você Eu não sei Não, é vacanado Pô Vem Era isso? Eu quero ver como que eu vou fazer agora Porque eu não vou tocar Eu não vou tocar Ah, você Você consegue tocar e pegar os objetos que eu pega Sim Me ajuda aí, porque eu não toco visual Peraí de comer o pão Que roubada que eu fiz, hein Dá um pão Eu acabei de pensar Esse pão tá na case aqui há três horas Cheio de Amanhã, se eu for ao banheiro, vou batizar de cifra-clube. Falou, cifra-clube. Que dá pra brincadeira. E agora eu dou o estilo, agora é o contrário. Onde é que tá aqueles papelzinhos? Tá aqui no meio desse? Ei, espera aí. Não é no seu ovo, não. Vai lá. Você está preparado? Não. Então se lascou. Vamos ver quais aqui. Ele pulou. É pra mim. Se você não souber ler, eu posso ler. É livre escolha. É a música que eu quiser. Não, mas não. Tem aqui, ó. Ciranda cirandinha. Vamos? Preparado? Girocóptero, girocóptero, vamos todos girocópterar. Vamos dar a meia volta, com a cola eu vou colar. Tinha uma abóbora que era roxa e sequeta. Ele pegou ela com a mão e uma baqueta ele tocou. Aí chegou o Jedi e ele pegou... Não, eu vivo. Eu mato e não vivo. Ah, não mato. Tem que venutecer isso daí. Esse objeto na sua mão é muito lindo. Ele faz algumas coisas bem no meu computador. Água mineral, olha. Água mineral vai tornar no violão. Vamos perder um patrocínio. Cara, ele fez... Agora... O Jedi. Você é o... Darth Vader. Pergunta valendo meio milhão. Qual era o bordão desse cara? Vou te dar uma dica. Pau que nasce torto... Nunca assim direito. Eu nunca vi Star Wars. É verdade. Eu nunca vi. Gente, eu já tentei. Eu tentei ver umas três vezes, mas eu chego na metade do filme, eu fico desperto e não continuo. Mas eu vou assistir. Assiste. Tá nas minhas metas de 2019. Velha Infância. Tribalistas. Tá. Deixa eu ver aqui como é que é. Não é isso não. É que é. É ser assim... É... Meu riso é tão feliz contigo Quando eu sinto sede eu bebo água A gente canta, e a gente dança E a gente come maçã E a gente dança, e a gente brinca Com mouse no computador Teus olhos, meu clarão Meu barco navega no coração Meu riso é tão feliz contigo Meu Brasil é muito maravilhoso Obrigada, gente. Eu acho que foi boa a minha poesia, né? Foi patriótica. Tocquei. Véi, aí, sabia que ia acontecer isso? Eu tenho que tocar aquarela do Toquinho Você acha que eu sei? Uma maçã vermelha É o que eu vejo na mão do Caico Ele guarda uma maçã e esperou um pouquinho E agora Um barquinho que entra na parte diferente da música É um presente do cara que veio lá de Roraima, eu acho E aquela pecinha que não serve pra nada e só dá raiva Que o João um dia, meu Deus Que a força esteja com você Só um segundo que eu tenho que aprender aqui Ai, meu Deus Ele não voa Mas tem poderes e sabe fazer Engasgar Tem pinico na cabeça E objeto que só some Como foi possível você achar isso? Eu tô de cara Você é um investigador Isso não girou Essa é a vitória Editora do sexto andar Ela está voando Em cima de uma cenoura linda O que mais? O que mais é uma cenoura, velho? Mas é isso que tá acontecendo ali Muito bom Isso tá com água no meio E vai dar dengue certeza Que objeto é esse Isso fica em cima da mesa O bueno que manda na gente Ele vai apelar Se com o baldinho de abóbora roxa Você brinca Ele é o chefe E demite quem quiser A granel Repetir todos os acordes Porque eu sou fofão E não o leão Nossa, velho Meu Deus Aqui, Aquário Eu só preciso da primeira parte pra tocar Eu não sei o resto Eu toquei Toquinho Inventou demais, hein? Interrompemos nossa programação Para transmitir a propaganda eleitoral gratuita Olha aí, meu amigo E eu digo pra você Sou muito competitivo Porque eu quero vencer Então vote já em mim Vote agora, bem legal Se você não vota em mim Eu vou mostrar o meu Então, eu venho aqui Pedir pra vocês Pra você Com todo o meu coração Pra poder Votar na minha música Que foi uma música romântica Que eu falei Que eu falei do Brasil E... É isso aí, gente Não sei Eu preciso Sustentar O meu Cinturão De lanterna Pra que eu continue Em último lugar Você precisa votar no fofão É isso, meu fraterno Vota em nós Posso falar pra qualquer câmera? Aquela ali Olha só Eu quero o seu voto Eu acho que a minha canção Foi a melhor Igual esse canguru Que salta de De par em par Ele salta Da mesma forma que eu salto Agora você toca E eu faço Vou tocar Uma música Eu fiz uma aula de violão Eu lembro até hoje Cada vez que eu jogo Só sei essa parte Eu quero Vencer Essa música Do Titanic Tá parecendo De terror Agora vamos mudar o tom Né, tom Isso aqui E você que tá aí Meu Deus Vota em mim, por favor, gente Por favor Vota em mim Vota em mim Senão eu vou pra sua casa Ficar tocando Titanic o dia inteiro Pode votar nele Nesse canal Você vê um vídeo incrível Nos bastidores Todo mundo imita o Silvio Que coisa chata Ter que pensar Na próxima frase Não sou muito bom Nesse bagulho Pode seguir o nosso canal Ele tem creme e também maçã Você tá muito convidado a seguir Nossos convidados logo ali Muito obrigado por assistir a gente Nós jogamos contra Mas estamos felizes também Mas não importa Só importa o que tá aqui Improvisamos com o canguru E até com o saci Vários objetos nós escolhemos E com certeza um de nós perdemos Eu não sei ainda o que é isso aqui Eu não estou encontrando um saci Segue o canal Vira membro por favor Membro por favor A gente precisa do vocês Se ativar o sinal Você vai acompanhar Nenhum vídeo Você é Minha voz esganiçou Júnior não se preparou Essa parte é Sopraçante Vai se inscrever no canal Senão tu vai se dar mal Depois ativa o sininho E não deixa de acompanhar A gente no Instagram E nas outras redes sociais Música A câmera tá chegando e vem Onde é comer essa maçã?